Nós vamos dar a partida ao nosso webinar. Meu nome é Jamile Marques. Eu vou, nesse momento, mediar o nosso webinar. O nosso webinar, ele tem o foco, como vocês conseguem perceber pelo convite que nós fizemos. Eu já vou começar aqui a compartilhar a tela com vocês. O foco do nosso webinar é discutir a agilidade, o gerenciamento ágil de projetos e como ele vem sendo implementado no ICMBio Carajás. O ICMBio é o nosso querido Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. É a autarquia federal responsável pelas unidades de conservação, por cuidar da biodiversidade de modo geral. É uma autarquia muito importante para que nós consigamos ter qualidade de vida. Afinal de contas, a conservação dos recursos naturais e a nossa própria existência está totalmente conectada. Então, esses profissionais que hoje vêm aqui conversar com a gente nesse webinar têm muita responsabilidade e muita admiração nossa porque eles, de certa forma, operacionalizam isso no dia a dia. Através do seu trabalho, através do ICMBio Carajás, eles conseguem nos ajudar a mantermos a nossa própria qualidade de vida. Então, esse webinar vai discutir como essa equipe muito determinada do ICMBio Carajás está implementando agilidade na Amazônia, especificamente no núcleo de gestão integrada. Para algumas pessoas, o Scrum é uma palavra nova, uma palavra diferente, mas por algum motivo vocês foram atraídos a estarem aqui conosco nessa noite. Então, antes mesmo da gente entrar efetivamente e discutir a experiência deles aplicando o Scrum, eu vou falar um pouco para vocês o que é o Scrum. Eu estou atuando como coach, ou seja, um profissional que auxilia a performance, o aumento de performance, e eu estou auxiliando o ICMBio Carajás a implementar esse framework de agilidade que é o Scrum. E aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas de maneira muito rápida mesmo, e logo na sequência, para que todos estejam nivelados em termos de conhecimento, e logo na sequência a gente vai começar uma entrevista com os nossos painelistas, e aí daqui a pouco a gente já abre para as perguntas. Nós temos uma equipe que eu vou apresentar aqui, e logo na sequência eu já vou passar a palavra para o André Macedo, que é o coordenador do NG Icarajás, ou seja, ele é coordenador do Núcleo de Gestão Integrada, e ele já vai dar as boas-vindas para a gente, oficialmente abrir o nosso webinar, e aí logo na sequência a gente começa efetivamente a falar de conteúdo, né? Eu falo muito rapidamente sobre o que é Scrum, e logo na sequência a equipe do NG I segue fazendo a apresentação, contextualizando o que é o projeto Sala Verde, e na sequência falando de como nós estamos implementando a agilidade no NG Icarajás. E logo na sequência, e na verdade a qualquer momento, a gente tem, né, parte da equipe, que é a Silvana Araújo, a Vitória, a Banina, desculpa, a Priscila, e a... me embolei aqui, vamos de novo. Temos a Priscila, a Silvana, e tem mais uma pessoa, que agora eu estou sentindo falta aqui, me embolei. É a Paloma. Paloma, isso. E temos a Paloma fazendo a gestão do chat, né, então qualquer dúvida que vocês tenham durante a fala dos nossos apresentadores, Silvana, Paloma e Priscila, e Carol estão de olho no chat e vão reunindo as perguntas, e na meia hora final do nosso webinar, nós vamos responder essas perguntas, tá bom? Então a qualquer momento, ouviu alguma coisa interessante, surgiu alguma dúvida, surgiu alguma curiosidade, utiliza o chat para se comunicar com a gente. Paloma, Silvana, e Carol, e... Priscila, estarão fazendo a gestão do chat, tá bom? Então qualquer pergunta, encaminha via chat para a gente. Bom, eu vou chamar então o André Macedo, o André vai fazer a apresentação da equipe, abertura oficial do nosso webinar, e logo na sequência eu venho falando sobre o Scrum, e a gente segue ouvindo a experiência do NG Icarajás, tá bom? André, com você. Tá ótimo, Jamile, obrigado. Então, primeiramente, agradecer e parabenizar a equipe do ICMBio e a Jamile, pela iniciativa de estar construindo aqui esse momento de hoje, um evento bem importante, que vem propor uma discussão assim, que é bem interessante mesmo, para o fortalecimento aí da agenda ambiental, das agendas de gestão. vou fazer uma fala bem curtinha, a proposta hoje é a gente fazer um evento realmente muito dinâmico, uma hora de duração, e nessa hora a ideia é que seja muito enriquecedor, um espaço de troca de experiências. Também cumprimentar e agradecer aí o público que está em casa, que se dispôs, tem bastante gente, e se dispôs aqui numa sexta-feira à noite, a estar aqui conosco, participando dessa troca de experiências, desse grande intercâmbio aqui de experiências. Então, inicialmente, só falar um pouco do ICMBio Carajás, aqui na região nós somos responsáveis pela gestão de seis unidades de conservação federais, que totalizam aproximadamente 1,2 milhões de hectares. É a maior área de floresta amazônica contínua do sudeste do Pará. A ISO 6 aqui de Carajás apresenta uma particularidade muito especial, que elas possuem, duas delas, das 6, duas dessas unidades de conservação possuem grandes empreendimentos minerais no seu interior, que é a flona Carajás e a flona do Tapirapé-Aquiri. Então, esse é um contexto que ele nos oferece, grandes desafios de gestão desse contexto, dessa busca pela conciliação entre conservação da biodiversidade e mineração, dentro de uma unidade de conservação federal. Esse é um desafio marcante. E outro desafio, de certa forma, associado a esse, é que o entorno da ISO 6, ele é caracterizado também por fortes pressões socioambientais, em especial atividades agropecuárias, conflitos agrários, socioambientais, diversificados. Então, é um contexto muito desafiador, que ele nos oferece ameaças e nos oferece risco, mas ele também nos oferece oportunidades, oportunidade de gestão, de projetos, de ações, visando a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioambiental. Então, historicamente, em Carajás, nós temos adotado uma estratégia de desenvolver parcerias, projetos e ações, buscando mediar, minimizar, gerenciar os impactos e, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades. E aí, essa estratégia tem se mostrado bem-sucedida. Então, ao longo dos anos, foram desenvolvidas parcerias, importantes projetos, que deram certo, se consolidaram e acabaram resultando em novos projetos, em novas ações, em novos projetos. E a estratégia foi se ampliando tanto que a gente chegou a ter uma quantidade de projetos e de ações que gerou uma espécie de uma pressão administrativa, e gerencial e operacional tão grande que a gente chegou realmente perto até do colapso, de certa forma, de tantos projetos, de tantas ações. E aí, nesse momento, a gente buscou mais uma parceria, que foi a parceria com a Jamile Marques, que está hoje coordenando o evento, para estar nos ajudando nessa construção de ferramentas de gerenciamento de projetos para nos ajudar nesse processo de dar conta dessa grande responsabilidade do gerenciamento dessa quantidade de demandas. Então, em março, ainda pré-pandemia, a Jamile, acho que em fevereiro, em fevereiro ou março, a Jamile ainda na época, pré-pandemia, a Jamile esteve aqui conosco, no curso presencial, que foi bem legal, onde foram discutidas, onde a maior parte da equipe teve o primeiro contato com o framework Scrum e com as ferramentas ágeis de gerenciamento de projetos. E a equipe se envolveu tanto que, ao final do curso, a equipe assumiu um compromisso de testar a aplicação dessas ferramentas em dois projetos pilotos. Então, de vários projetos que tem em Carajás, foram escolhidos dois projetos pilotos para a gente fazer essa experiência prática, certo? Que foi o projeto de agroestativismo, que ele foi discutido no evento como esse, que foi realizado no mês de julho, e o projeto Sara Verde, que é essa experiência que a equipe vai estar apresentando aqui hoje. Então, foram os dois projetos selecionados para a gente rodar essa metodologia e para a equipe se apropriar. E, sem querer dar spoiler, foi uma experiência muito bem-sucedida, que é o que a equipe vai colocar aí na frente. Tanto é que a gente já está numa fase, numa outra fase de escalada, de passar, adotar essa metodologia para os demais projetos e para outros processos associados à gestão também das unidades de conservação. Então, foi uma experiência bem legal, com muitos desafios, muitas dificuldades. Ela foi toda realizada durante esse período de quarentena, ou seja, com a nossa equipe toda de teletrabalho, de trabalho remoto, foi um desafio a mais. E ela oportunizou realmente ganhos muito importantes. Por questão de síntese, que é o objetivo hoje aqui, eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria de, antes de passar para os colegas, destacar três aspectos, assim, que do ponto de vista macro, de gestão, eu achei muito importante. Essas ferramentas, elas permitem uma releitura e uma reconstrução dos projetos dentro de um caráter mais dinâmico. O que isso representa? Diante de um quadro, assim, amazônico, onde todo dia, praticamente, toda semana a gente lidar com novos desafios, muda os cenários, cai uma ponte, cai uma árvore, tem uma estrada interditada, esse caráter dinâmico, ele permite que a equipe, que os projetos em si, consigam se adaptar muito rápido dessas realidades e buscar soluções, né? Então, esse foi um ganho muito importante. As ferramentas, elas permitem um monitoramento contínuo dos projetos em tempo real e, associado a isso, permite também que a tomada de decisão seja, ali, instantânea, né? Então, permite uma maior agilidade. Esse foi um ganho muito importante. Outro componente, assim, fundamental é o empoderamento da equipe, da equipe direta de execução dos projetos, porque a equipe assume um papel de protagonismo, né? Em vez de ser a equipe que está apenas vinculada a um processo hierárquico, não, ela assume o papel de protagonista. Tanto é que, hoje, quem vai apresentar aqui, eu vou falar brevemente aqui, durante cinco, seis minutos, o Manuel vai fazer uma fala curta também, quem vai... Os protagonistas de hoje é a equipe de execução dos projetos. Os projetos, eles nos permitiram criar um time muito bom de colaboradores, de contratados, que são quem realmente põe a mão na massa e executa as ações, e são os protagonistas, e hoje vão ser os protagonistas desse evento, que são as pessoas que vão estar compartilhando essa experiência e esse desafio. Então, esse caráter do empoderamento, ele é muito importante, porque ele garante autonomia, as pessoas se sentem mais confiadas para tomar decisões, e isso possibilita também um caráter, um despertar de um sentimento de pertencimento, né? As pessoas realmente se sentem ali envolvidas, se sentem donas dos projetos, das ações, e se sentem ali mais aguerridas no envolvimento das ações. Aí, isso leva ao terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, que é a questão motivacional. Em função disso tudo, a equipe fica muito mais motivada e aguerrida envolvida nos projetos, né? Então, isso criou as condições para mesmo numa época dessa tão difícil, de pandemia, de uma... todo um problema mundial, a equipe está, assim, manteve a motivação, manteve o envolvimento e conseguiu, com todas as restrições da quarentena e sanitárias, assim, tocar as agendas dos projetos, fazer uma reeleitura e um redimensionamento dos projetos. Então, é isso, uma primeira percepção, eu acho que falei até demais, a ideia hoje é deixar os protagonistas falarem, né? Então, eu devo... ... ... ... ... Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, André. Obrigada pela sua fala. O André, nessa história toda, né? Que a gente vai contar essa noite, ele assume um papel muito importante, que é o papel do patrocinador, né? Ele, enquanto coordenador do Núcleo de Gestão Integrada, percebeu o ambiente e correu atrás de uma solução, né? É a ação exatamente de um bom gestor. Então, percebendo uma dificuldade, ele foi proativo, buscou o resultado, né? Buscou a opção e envolveu a sua equipe. Então, é muito legal esse caso do ICMBio Carajás, porque vocês vão perceber que o gestor, né? A liderança, que a gente chama de sponsor, né? O patrocinador, ele tem um papel muito determinante em toda essa engrenagem. E uma vez ele comprando a ideia, ele engaja com mais força toda a equipe, né? E a equipe, ao perceber resultados, ao se perceber mais empoderada, com uma autoestima elevada, porque o próprio resultado promove isso, né? Gera uma energia, né? Gera uma energia de construção que vai contagiando a todos, né? E hoje a gente percebe evoluções do grupo e evoluções individuais também, né? Desde março, que foi quando eu estive lá em Carajás com eles, né? Começando esse processo, né? Então, agora, antes de passar a palavra, obrigada, André, gostaria de reforçar o agradecimento. E antes de passar a palavra para o Manuel Delvo, né? Que é carinhosamente chamado Seu Manuel, né? E aí ele vai, daqui a pouco, vocês vão começar a conhecer o Alisson, a Natália, a Silvana, a Vitória. E aí, antes de passar a palavra para o Seu Manuel e para os demais da equipe, eu vou fazer uma passagem bem rápida sobre do que se trata os crew, né? Porque quando eles falarem, eles já vão falar com uma linguagem que eles já estão muito apropriados, né? Que eles vêm estudando desde março. Então, eles já vão falando. E para vocês não se perderem, conseguirem acompanhar o raciocínio, eu vou falar de uma maneira bem breve sobre o que é o school, tá bom? Bem breve mesmo. Alguns recados antes da gente dar continuidade, esse evento, ele é certificado ao final do evento. Vocês precisam dizer para a gente no chat o e-mail de vocês, né? A nossa equipe vai identificar o e-mail de vocês e ao final, né? E aí precisa ser ao final, né? Para garantir que vocês passaram por todo o nosso processo. Ao final, quem estiver com a gente até o final vai deixar registrado o e-mail e a gente vai estar enviando o certificado de participação, né? Que sai com assinatura e reconhecimento do ICMBio Carajás e a minha também, tá bom? Então, fiquem com a gente até o final, deixando o e-mail a gente consegue certificar que você esteve com a gente nessa noite de sexta-feira discutindo esses assuntos. A apresentação e a equipe do ICMBio fará e a minha também fica disponível para vocês no meu site, no chat, a equipe gestora do chat, Silvana, Vitória, Paloma e Carol estão colocando os links lá, tanto links do ICMBio quanto os links meus, então fiquem atentos, essa apresentação estará lá no link também. Existem outros produtos que vocês podem acessar, outros cursos que vocês podem acessar no meu Linktree. A gente vai dar um bônus para vocês também durante toda a nossa fala. Vocês vão ser agraciados e contemplados com muito conteúdo de qualidade e ao final a gente vai fazer uma pergunta. E aí a gente vai fazer uma pergunta, quem responder primeiro, o primeiro a responder, as meninas gestoras do chat estão de olho e aí vocês vão ser contemplados com 40% de desconto em qualquer um dos meus cursos que ainda virão pela frente, vocês podem escolher, são quatro disponíveis e aí quem responder certinho a pergunta com base no nosso webinar vai ganhar 40% de desconto e vai poder escolher qualquer um desses cursos. Então fiquem atentos até o final, olho vivo, ouvido atento e podem mandar dúvidas lá no chat e no finalzinho a gente sorteia com base em uma pergunta relacionada ao Scrum, tá bom? Então guardem já na sua agenda que o nosso próximo projeto piloto que veio como processo de construção da agilidade no ICMBio Carajás, nós vamos tratar do projeto Comunidade Vai à Floresta. Esse webinar vai ser em outubro, a gente ainda está reservando a data, fiquem atentos às nossas redes sociais, tanto minha quanto do ICMBio, que logo em breve a gente vai estar divulgando a data desse webinar, tá? Não percam, também vai ser super interessante. Fizemos já do Agro, estamos fazendo do Sala Verde e logo na sequência vem aí o Comunidade Vai à Floresta. Então, será em outubro, fiquem de olho. Bom, o objetivo do nosso webinar, então, nós vamos apresentar noções básicas sobre o Scrum e a filosofia, né? Não dá para a gente se aprofundar aqui, a gente vai falar bem básico para todo mundo estar na mesma página, vocês conseguirem aproveitar o melhor desse webinar. Logo na sequência a gente vem compartilhando as estratégias e desafios do projeto Sala Verde para a implementação do Scrum no NG Icarajás e a gente também vai fazer uma articulação do projeto Sala Verde com os ODS, né? 2030, porque realmente tem tudo a ver. E aí vem a Carol Maciel fazendo essa interlocução com os ODS daqui a pouquinho, tá bom? Nós fizemos uma enquete no LinkedIn e a gente fez uma pergunta, né? Então, a gente perguntou assim, você utiliza frameworks ou metodologias ágeis no seu trabalho? E aí a gente teve esse retorno, né? 44% sim, 56% não. No caso do ICMB e o Carajás a gente está utilizando o framework Scrum. E você vê que está próximo ali, mas algumas pessoas que responderam sim talvez não use todo o framework ou toda a metodologia, pode usar um fragmento dela, né? Mas vocês percebam e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com a Vitória, que isso tem sido uma crescente, né? No mercado de trabalho, a demanda por metodologias e frameworks ágeis. Então, por isso, é interessante a gente falar sobre isso. Esse movimento começa mais forte para agora, nos últimos anos, porém, a origem disso tudo, a filosofia, vem lá da década de 50, ou seja, não é tão novo assim, a filosofia ágil, né? Vem lá do Lean Manufacturing, que ela era a manufatura Lean, ou seja, qual era a raiz desse pensamento, né? Era desperdiçar, evitar desperdício, porque desperdício gera custo, evitar a produção errada, porque produção errada gera estoque, estoque deprecia, então, de novo, você volta a custo. Melhoria contínua, né? É o kaizen que a gente fala, né? Não existem saltos, né? Os japoneses, que são a origem desse pensamento, não acreditam em salto, é sempre uma evolução contínua, né? Uma melhoria contínua, então, cada dia, você se empenhar para ser melhor. Então, toda essa filosofia, ela é absorvida pelo gerenciamento ágil de projetos, e aí, se estrutura em três pilares, e a gente vai falar sobre isso na fala da Natália, por exemplo, né? A gente fala do pilar da transparência, da inspeção e da adaptação, né? Então, transparência, tem que ser visual, todo mundo tem que ver, tem que estar acessível, não pode ter segredo nessa corporação. Inspeção é justamente isso que o André falou, né? Ele comentou de estar sempre checando, sempre olhando, sempre corrigindo, para quanto mais rápido você perceber um desvio, você atuar nele e corrigir, e adaptação que também é essa possibilidade de se adaptar rapidamente a um desafio, a uma mudança. Quando você pensa em agilidade, se você pensar, se eu falasse para você, pensa num animal ágil, de repente você vai pensar numa chitara, né? Num animal que corre muito rápido. Mas não, eu diria que, nesse caso, da agilidade, você pensaria mais num camaleão, ou seja, não é correndo, não é fazer correndo, não é fazer de qualquer jeito, é se adaptar rapidamente à mudança. Então, mudou a imagem de fundo, você se adapta rapidamente a isso. Então, empresas como Tesla, como Localiza, várias outras estão fazendo isso, e o NGI agora também faz assim. Esse manifesto ágil que foi editado mais recentemente, na década de 2000, ele dá enfoque a isso, é mais importante você ter indivíduos e interações do que ter ferramentas, é mais importante você ter softwares funcionando, e aqui cabe qualquer coisa funcionando, do que você ter uma documentação abrangente, é mais importante você responder a mudança do que você seguir um plano, você ser rigoroso em seguir o plano só porque você definiu ele como plano e você está indo para o caminho errado, não é o que o Mindset Ágil prega, ele prega a resposta à mudança, a mudança é bem-vinda a partir do momento que você está melhorando. E eles têm 12 princípios também, no manifesto ágil foi falado em 12 princípios, então, satisfação do cliente, por exemplo, simplicidade é essencial e etc., então, tudo isso são princípios do manifesto ágil. No manifesto ágil, a gente tem três papéis, e aí a gente vai falar sobre isso, a gente tem o Scrum Master, a gente tem o dono do produto, e a gente tem um time de desenvolvimento, e daqui a pouco vocês vão ver esses três papéis funcionando, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ter a Scrum Master falando, o PO falando e o time falando, tá bom? Nós temos quatro eventos no Scrum, a gente fala em quatro cerimônias, uma delas é a Planning, em português é reunião de planejamento, onde o time se reúne e define o que vai ser feito nessa sprint, sprint aí a gente entende como um bloco de tempo que ações precisam ser executadas, a gente chama isso de sprint, então, às vezes ela dura uma semana e no máximo quatro semanas, não mais que isso, porque como o André falou, a gente precisa estar sempre checando e corrigindo. Nós temos a reunião diária, outra cerimônia do Scrum, que ela acontece todo dia, ela dura 15 minutos em pé, para que você não se estenda muito, nós temos a reunião de revisão, também chamado review em inglês, onde a gente analisa o produto que foi entregue e avalia se ele está ok ou se ele não está ok, e nós temos a retrospectiva que ela, você faz uma análise na retrospectiva com toda a equipe sobre a qualidade desse processo, e o que pode ser melhorado em termos de processo, então, são quatro cerimônias no Scrum, quatro cerimônias no Scrum, planejamento, reunião diária, revisão e retrospectiva, tá bom? E, com isso, eu fecho, já dei para vocês um primeiro panorama do que é o gerenciamento ágil, falamos dos papéis, falamos das cerimônias, falamos de onde vem a filosofia ágil, e agora, eu vou passar a bola para o seu Manuel, nosso querido seu Manuel, Manuel Delvo, que é um técnico muito importante nessa engrenagem do ICMBio, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o Scrum no ICMBio Carajás do ponto de vista do projeto Sala Verde. Na sequência, a gente vai abrir para perguntas aos nossos eu vou fazer algumas perguntas para os nossos panelistas, e por fim, a gente abre para a pergunta de vocês, tá bom? Então, seu Manuel, está com você, pode mandar ver isso, Manuel. E aí, pessoal, boa noite, meu nome é Manuel Delvo, Bezerra dos Santos, eu sou analista ambiental aqui do Instituto Escoentes, e a gente topou, né, encarar esse desafio junto com o André, com a Jamile, com todo o time daqui de Carajás, do NGI Carajás, e a gente está conseguindo vencer aí as adversidades, as dificuldades, e implantar essa metodologia, que é uma metodologia interessante. Afim de contextualizar um pouco essa, o que nós vamos falar, o projeto que a gente vai tratar aqui nessa noite, eu gostaria de fazer uma breve apresentação para que vocês possam entender um pouquinho do projeto que a gente elaborou baseando-se nessa metodologia ágil de gerenciamento de projetos. Então, o título é Scrum no ICMBio Carajás, pode passar, Jamile? E o ICMBio Carajás, como o André falou, é composto de seis unidades de conservação, e junto a essa unidade de conservação aí, limítrofe, a gente tem a terra indígena de chicrindo cateté, então a reserva biológica do Itapirapé, a floresta nacional do Itapirapé Aquiri, a floresta nacional do Itacaiunas, a floresta nacional de Carajás e o Parque Nacional dos Campos Choruginosos. Esse conjunto de unidade de conservação, ele está inserido numa área de alguns municípios, cinco municípios, Marabá, São Félio de Xingu, Água Azul do Norte, Canandos, Carajás, Paralapébas, e é uma área de aproximadamente, com a terra indígena, um milhão e trezentos mil hectares de água. Pode passar, Janine. Essa área, trouxemos aí uma imagem de satélite, que vocês podem perceber, é uma área que se tornou, como o André falou, mais de um milhão e trezentos mil hectares de áreas protegidas, que concentra aí a maior área de floresta protegida no sul e sudeste do Pará. Essa área, ela é, algumas unidades de conservação possuem extração mineral e tem várias minas, né, no interior, algumas no interior da Floresta Nacional de Carajás, como a mina de N4, N5, aí a mina de manganês e a mina do Projeto Bahia, que estão concentradas, e o S11D, a mina do S11D, que estão concentradas no interior da Floresta Nacional de Carajás. E a mina do Projeto Salô, que é uma mina de cola, que está também localizada no interior da Floresta Nacional do Tapirapé-Qiri. Tem alguns riscos, né, mas também tem oportunidade, a gente tem feito, né, uma gestão baseada aí na defesa dessa biodiversidade, e nós temos aqui, foi instalado, implantado, discutido, um plano de conservação estratégico para essas unidades de conservação e para essa região. Pode passar. Nós trazemos aqui agora, as imagens ficaram muito juntinhas, aí, né, mais uma visão, né, do que essas áreas eram, um histórico aí de imagens, de 85 a 2018. Então, você vê, por exemplo, em 85 aqui, essa área das unidades de conservação era muito mais preservada, né, até 95, 10 anos depois, ela continuava ainda já um impacto maior na sua região aqui sul, né, sudeste, né, da área, uma área ainda mais na região, mais para a região norte, um pouco mais preservada. E, já em 2010, você pode ver que a pressão, né, da ocupação humana nessas áreas, né, com a expansão das atividades agropecuárias, elas trouxeram um impacto muito grande ao entorno dessas unidades de conservação que se tornaram praticamente uma ilha. E 2018 não muda muito, de 2010 a paisagem aproximadamente continua a mesma. Pode passar, né. E aí, nós fizemos uma timeline aí, ou uma linha do tempo, né, para a implantação ou a construção desse projeto com a metodologia Scrum, projeto Sala Verde. O projeto Sala Verde, ele é uma, está ancorado no Ministério do Meio Ambiente, mas com uma, uma configuração diferente, né. Geralmente, os projetos Sala Verde do Ministério do Meio Ambiente são implantados em áreas fixas. Aqui, na região de Carajás, ele ganhou essa roupagem, né, de, de você, não é uma área fixa, os usuários não vão até uma sala para conhecer a, a legislação ambiental, a educação ambiental, os aspectos ambientais dessas unidades de conservação de Carajás. aqui, no NG Carajás, o projeto ganhou uma roupagem itinerante e ele foi implantado aí a partir de 2017. Então, nós, uma busca do André de incorporar mais atividades e ações para o projeto Sala Verde, tendo em vista que o projeto Sala Verde, na sua origem, estava voltado muito para a Floresta Nacional de Carajás e agora ele teria que abranger todas as unidades em função da criação do NGI que se buscou, né, uma estruturação desse projeto que saiu de um projeto mínimo, né, de uma unidade de conservação para um projeto mais macro englobando outras unidades de conservação. Então, o projeto, na verdade, a elaboração do projeto com a metodologia Scrum, ela iniciou em 25 de março e aí foi tendo todas essas etapas fazendo como a Jamile diz, definindo o backlog do projeto, a temporalidade ali das sprints, essas sprints ao longo do tempo, como era um processo de adaptação, ela sofreu a adaptação e a gente encerrou o projeto no dia 25 de junho, né, apresentando a versão final do projeto para aprovação do André, que é o P.O. dos P.O.s aí, aqui no INGI. Pode passar, né? E aí a gente tem desafios para esse projeto, né, alcançar essas escolas do entorno das unidades de conservação, como o entorno da Reserva Biológica do Itapirapé, da Floresta Nacional do Itapirapé-Aquiri, da APA do Igarapé-Gelado, do Parque Nacional dos Campos Ferroginosos, alcançar também essa comunidade da terceira idade de idosos e as crianças e os trabalhadores que estão envolvidos em atividades no interior dessas unidades de conservação e também na zona de amortecimento das unidades. Pode passar. E aí nós temos algumas imagens agora, só para dar uma ideia, para usar uma imagem, aí, o Sala Verde aí indo a uma escola trabalhando com essas crianças, mostrando a fauna, a flora, os recursos que a gente tem, as publicações que a gente tem aqui no âmbito dessas unidades de conservação. Pode passar. E nós temos aí mais uma apresentação do Sala Verde com o apoio dos nossos voluntários, né, daqui do ING Carajás, fazendo uma apresentação para um grupo de idosos, né, essa categoria de pessoa que é muito carente, mas muito interessada e interessante, né, para o trabalho com essas pessoas. Pode passar. E aí a gente finaliza essa contextualização aí, dessa elaboração do projeto. Tem mais um slide lá, de amigo? Tem mais um? por favor. É mais uma foto, pode dar um... Deixa eu ver. Ah, sim, sim. A última... Isso. Tá. É porque tem... Vai voltar. Foi? Enfim, é só uma última foto, trabalhando também com as crianças aí numa escola e agradecendo aí o momento da apresentação. Muito obrigado. Pode passar, pode... Pode prosseguir aí, Gemini. Obrigada, senhor Manuel. Eu tentei voltar aqui com o PowerPoint para mostrar a última, mas deu uma... deu uma bugada aqui. Deu um bug. Deu uma bugada. Isso aí é normal. É normal. Eu acho que eu consigo recuperar. Bom, seu Manuel, enquanto eu consigo recuperar, a gente vai mostrar essa foto até antes do final, porque ela é realmente uma imagem muito legal das crianças. E eu... Eu acabei não... Compartilhou no YouTube, mas eu acabei não compartilhando aqui a minha apresentação também. Eu vi ela aparecer no YouTube e acabei me desligando daqui. Mas, de qualquer maneira, a minha também, falando sobre o Scrum, nessa passagem rápida, a gente vai disponibilizar lá no canal do nosso site, tá bom? Que as meninas já estão fazendo a gestão do chat. Bom, vamos passar, então, para a nossa rodada de perguntas. Seu Manuel, muito obrigada. Manuel Delva, nosso técnico, ele atua como PO, a gente falou dos papéis, né? Seu Manuel atua como PO do projeto... do projeto Sala Verde e também do projeto Comunidade Caia Floresta. Então, daqui a pouco, seu Manuel volta no webinar com a equipe dele, né? Com os nossos Scrum Masters e todo o time de desenvolvimento para falar do Comunidade Verde e Floresta em breve. Em outubro, aguardem que daqui a pouco seu Manuel volta com o time. Vou chamar o time agora. Já falamos com o André que nessa função representa o nosso PO dos POs, né? Por ser o ordenador do NGI. Conversamos com o seu Manuel, que é o nosso PO, né? O Product Owner desse projeto Comunidade e do projeto Sala. E agora eu vou chamar o time de desenvolvimento e a Scrum Master desse projeto para conversar um pouco sobre essa experiência. Eu vou começar chamando o Alisson. Alisson, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê você, Alisson? Vou começar chamando o Alisson aqui para conversa. E, Alisson, vou te fazer a seguinte pergunta. Como é que você acha, Alisson, que o Scrum modificou a sua performance profissional? Quem era o Alisson antes do Scrum? Quem é o Alisson agora, depois do Scrum? Responde para a gente. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Perfeito, Alisson. Então, boa noite, pessoal. Chamou a Alisson. Sou funcionário terceirizado aqui do ICMB Ocarajás. E, resumindo bem a pergunta, a resposta, antes, eu me considerava um jogador que jogava em várias posições ao mesmo tempo. Era atacante, meio de campo, zagueiro e goleiro. E depois do Scrum, integrou mais as equipes. A gente, a partir dos times, a gente passou a ter um trabalho em equipe mais eficaz. o que aumentou a eficácia mesmo da entrega de produtos. A gente começou a entregar produtos, mais produtos em menos tempo com menos esforço. Então, diminuiu bastante essa questão de jogar em várias posições ao mesmo tempo. Hoje, a gente tem o atacante, o meio de campo, o zagueiro, o goleiro. Tem o seu Manuel, que é o nosso técnico. E tem o André, que é o dono do time. Então, está bem legal. Legal, Alison. Legal a sua percepção. Meninas, querem contribuir, querem compartilhar, fazer algum comentário à fala do Alison? Podemos seguir? Essa fala do Alison é interessante, porque esses papéis, como o André falou lá no início, esses papéis, eles dividem e ao mesmo tempo dão liberdade. Então, essa fala do Alison vem bastante reforçar isso que a gente comenta, que no Scrum a gente acaba sendo mais protagonista do time. E a gente joga junto e a gente cada vez mais vai querendo se envolver. Vou perguntar para o seu Manuel agora, quais foram as maiores dificuldades, seu Manuel? Você trabalhando como PO desse time, maiores dificuldades, porque a gente pensa assim, na cabeça dos nossos internautas, eles devem estar, de repente, quem está vendo pela primeira vez, está primeiro conhecendo isso tudo, né? E depois vai tentar aplicar. E aí, nisso de aplicar, Manuel, fala com a gente assim, quais foram as maiores dificuldades que vocês sentiram ao iniciar esse processo de aplicação do Scrum no NG Icarajás? Então, pessoal, mais uma vez, boa noite. Eu costumo dizer que nós tivemos dificuldades em pelo menos três níveis, né? A gente, primeiro, é uma novidade, né? É um processo, uma inovação, e esse processo de adoção dessa novidade, ele não é tão simples. Nós, eu trabalho aqui há 13 anos, e nossa metodologia de trabalho é uma metodologia diferente. Então, assim, adotar isso, querer fazer desse jeito, querer mudar a maneira de fazer, não é tão simples. E isso, para mim, foi uma dificuldade interessante. Depois, eu considero o segundo nível é a se adequar à disciplina da metodologia. não tem como você fazer Scrum sem seguir a metodologia, porque a metodologia, ela, ela te possibilita, é ela que vai fazer você avançar no processo. Então, se você não tiver essa vontade, interesse, disciplina para seguir as cerimônias, fazer com que as cerimônias aconteçam de maneira, no período, no tempo certo, ou de maneira certa, não tem, não é possível trabalhar com a metodologia ágil, ou com o Scrum. Então, para mim, esse é o segundo nível de dificuldade que tem que ser vencido. O primeiro é a aceitação, a adoção, o segundo é seguir a disciplina exigida pela metodologia, e o terceiro é uma dificuldade que afeta a maioria do serviço público brasileiro. Nós estamos falando de entidades, de autarquias, que tem um déficit muito grande de pessoal. Nós aqui somos privilegiados, porque a gente tem um time com vários acordos de cooperação que nos possibilitaram ter um time um pouco maior do que a maioria das unidades de conservação federais no Brasil. Contudo, mesmo com esse apoio e esse aporte de pessoal que nós temos, ainda, para rodar o Scrum é muito difícil, porque você tem que, os times pela metodologia ou pela orientação metodológica, eles não podem ser menor do que cinco, e o ideal é que seja sete, a equipe, o time de gerenciamento. E aí, nós esbarramos o seguinte, a gente teve que se juntar e incorporar e adaptar para poder fazer o time e fazer os projetos rodarem. Foi possível, porque o time é muito bom, o time é, todas essas pessoas, esses colegas, pessoas, gente nova, gente com muita vontade, com muito gás, foi possível chegar e concluir, porque a gente se realmente se engajou e conseguiu vencer todas essas dificuldades a partir de nós, primeiro é preciso querer fazer, e depois a metodologia ajuda. Legal, Manuel, obrigada, obrigada. Meninas, querem complementar? Alison também, se quiser complementar, fiquem à vontade. É muito interessante, porque é um desafio, tem uma pergunta muito legal, que é assim, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Essa daí é para o final de semana, pessoal, é para refletir no final de semana, se não, se tem muito tempo que você não faz nada pela primeira vez, vá fazer, pelo amor de Deus, senão a gente fica frágil, a gente tem que estar aprendendo. E aí, fala-se, Manuel. Então, eu acho que isso, por exemplo, a gente vê que todas as entrevistas, geralmente a gente vai fazer entrevistas de emprego, as pessoas, você, você gosta de trabalhar em equipe, essa é uma pergunta de prática, você gosta de trabalhar, está aberto a novas experiências, e aí, quando a gente chega, no momento de ter a oportunidade, aí a gente fecha a porta, às vezes, para a oportunidade de ter uma nova experiência, uma experiência interessante, que se mostra no seu desenvolvimento, resultados muito bons. Então, eu acho que a gente apostou certo. É aquela máxima, quem quer mudança? Aí todo mundo levanta a mão. Aí a próxima pergunta, quem quer mudar? Aí ninguém levanta a mão. Então, vocês quiseram a mudança e vocês mudaram e se aperfeiçoaram. E você, Silmanoel, deixou aquela bola redonda, assim, rolando, quicando na área, e eu vou passar para a Vitória só fazer o gol agora. Vitória, uma coisa que eu acho muito interessante nesse time do ICMBio Carajás é que nós temos diferentes idades, diferentes níveis de experiência e de tempo de trabalho mesmo e todos, assim, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação. E aí eu vou chamar agora a Vitória, que o seu Manuel é campeão, tem também o seu Façanha, que não está aqui com a gente hoje, mas, assim, são pessoas que já fizeram muito pelo Estado brasileiro, mas ainda continuam muito produtivas, né? E no, digamos assim, no caminho um pouco oposto dessa trajetória, pessoas que estão começando a sua trajetória profissional são tão competentes quanto. E aí eu vou fazer uma pergunta para a Vitória, assim, para dar agora um pouco contraponto do seu Manuel, mas eu acho que no final das contas a gente chega no mesmo lugar, que tudo depende muito de como nós nos portamos, né, diante dos desafios. Vou chamar a Vitória, a Vitória está na área, vou te fazer uma pergunta, cadê você? Está por aí, Vitória? Vitória está na área? Oi, Vitória, tudo bem? Tudo. Vitória é a nossa mais nova School Master do time, né, Vitória? É isso aí, no projeto Comunidade Vai Floresta. Vitória, no Comunidade Vai Floresta, ela é School Master. E aí, Vitória, vou te fazer uma pergunta, né, você ainda está iniciando a jornada, né, profissional, e vai ainda produzir muito, agregar muito mais ainda ao ICMBio Carajás. Vitória, é, esse aprendizado de uma nova habilidade, né, que você teve a partir de março, né, você não conhecia o Scrum, passou a conhecer a filosofia, você acha que isso de alguma maneira te ajudou em termos de empregabilidade, né, ou seja, de se manter interessante para o mercado de trabalho? Fala um pouco para a gente. É, boa noite a todos, eu sou a Vitória, eu sou, faço parte da equipe do NG Carajás por meio de convênio global via Fundep, Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. Essa pergunta da Jamil, ela é ótima, né, bem pertinente, porque, como ela mesmo disse, a nossa equipe, ela é bem diversificada, é, temos profissionais de diversas gerações no mercado de trabalho, desde Baby Boomeros até a geração Z, ou seja, tem pessoas mais enganjadas no mercado de trabalho com uma certa experiência profissional e pessoas que está começando agora como eu mesmo. Então, eu vejo que a capacitação, ela veio para agregar valor, independente da geração, ela veio para agregar valor à vida pessoal e profissional. Temos visto que os profissionais que atuam com metodologias ágeis têm ganhado destaque em empresas e no mercado de trabalho. Então, entender sobre essas ferramentas de gestão ágil de projetos neste mundo vulca, neste mundo volátil, é uma forma de se diferenciar da concorrência. E prova disso que recentemente eu li uma pesquisa realizada pelo LinkedIn que dizia que haviam 600 vagas para profissionais que entendessem sobre essas metodologias ágeis, estando entre elas para Agile Coach, Producciones, para o Master, que é o que nós estamos aprendendo e de acordo com esses especialistas há uma forte tendência de crescimento no país. Então, diante deste cenário super satisfatório, o melhor de tudo é que nós unimos a teoria e prática. Ao mesmo tempo em que nós estamos aprendendo, também estamos praticando, implementando o Framework Scrum nos projetos em andamento. e isso, de alguma forma, nos coloca como competitivos no mercado de trabalho, pois não basta simplesmente conhecer a metodologia, é preciso ter sucesso com ela na prática. Então, a capacitação, sem sombras de dúvidas, ela veio muito a agregar valor não só a mim, mas a todos os companheiros da equipe. E é isso, Gemilio. Legal, Vitória. Muito interessante, porque a gente tem também no chat, eu pude perceber pelas fotinhos, muitas pessoas que também estão começando as suas carreiras, também tem outras pessoas que já estão mais à frente nas suas carreiras, e eu acho que essa reflexão é interessante, né, Vitória? Aprender uma habilidade nova, e principalmente uma habilidade que está sendo bastante demandada por esse mundo volátil, ambíguo, constante transformação que você citou, que é o mundo VUCA, nos coloca numa posição diferenciada e de bastante relevância, né, Vitória? Sim, com certeza. Legal. Ótimo, Vitória. E, para concluir, Vitória vai rolar bola para a Natália, né, colega dela de cerimônia e de papel, que também é escrumastra, é Natália Brito, ela é escrumastra desse projeto que nós estamos abordando agora, que é o projeto Comunidade Vai à Floresta. E, Natália, e aí eu peço a participação de todos, né, que vai ser a nossa pergunta final destinada aos nossos panelistas, que é o seguinte, Natália, de tudo isso que a gente já comentou, o senhor Manuel falou, o André falou, de tudo isso, o que você mais gostou, Natália, no framework Scrum? Assim, qual foi o aspecto desse framework que mais te chamou a atenção? Fala para a gente. Oi, boa noite. Boa noite. Me chamo Natália e, nesse desafio, né, de implantação, eu estive como Scrum Master, um desafio grande. estou no ICMBio através de um convênio com a prefeitura, eu sou servidora da prefeitura de Paraupebas e estive nesse grande desafio, né, junto com a equipe do NG Icarajás. Essa pergunta, ela é muito subjetiva, né, acho que cada um vai ter um ponto que gostou mais, porque a metodologia, ela tem várias coisas bem interessantes, mas, para mim, é uma que eu posso ressaltar é a autonomia. A autonomia que o time de desenvolvimento, ele tem, no nosso caso, teve na elaboração desse projeto, né, na reeleitura desse projeto. E, além disso, a interação que nós tivemos, seguindo o que falou, o que você até falou sobre o movimento ágil, ele fala que indivíduos e interações, né, então, assim, a gente teve muito isso, essa troca de experiência. Então, a autonomia e essa interação que a gente teve em trocar a experiência e a gente colocar, de fato, no projeto o que era relevante pela equipe de desenvolvimento, pelo time. Então, muitas vezes, a gente parava, se perguntava, Alisson, Vitória, Silvana, Paloma, que são quem vai estar desenvolvendo na prática esse projeto junto com os voluntários, né, então, isso é possível? A gente pode colocar isso como uma metodologia, na metodologia, para ser executado, levar para a prática isso, aí, quando tinha o ok deles, não, isso daí é possível, é factível, então, a gente colocava. Então, assim, o que eu mais achei interessante da metodologia foi essa autonomia que a equipe de desenvolvimento, ela tem na elaboração do projeto. Legal, Natália. E, pessoal, vocês querem contribuir com a fala da Natália? Porque, realmente, como ela comentou, é uma opinião muito particular, alguma coisa que chama a atenção e ali que você, de repente, se no trabalho anterior você não tinha muita autonomia, você acaba falando, nossa, a autonomia é uma coisa que eu gosto muito aqui no Scrum. E é muito da nossa trajetória pessoal, né? Vocês querem contribuir com a percepção da Natália? Positivo. Eu gostaria de contribuir, Jamile, enfocando um detalhe interessante. A metodologia traz exatamente essa diferença que é fugir do planejamento enrolado e aí que dá no final. Às vezes, não chega em nada, porque você valoriza muito o planejamento para a coisa real, para a análise real atualizada da situação, como a Natália falou, a gente interagindo com quem realmente faz a execução do projeto. E aí a possibilidade de acerto é muito maior, porque você sai daquela expectativa do planejamento. Será que vai dar certo? e passa a ter essas revisões, essa conversa, essa interação do time e tendo os técnicos, essa autonomia para fazer a mudança, que é fundamental. Não depende de uma pessoa acima, numa hierarquia maior, que venha dizer não, tem que mudar. o time avalia a mudança e operacionaliza ela. Então, isso é fundamental nessa metodologia, na aplicação do Scrum. Legal, seu Manuel. É bem assim, seu Manuel, o PIO tem o papel de conectar o time à estratégia da empresa, da organização. E uma vez o time conectado com a estratégia, o como fica a cargo do time. com isso que é uma mudança de paradigma. Ainda continua importante a conexão com a estratégia, isso se dá através do PIO e aí o time decide o como. O detalhe, que a gente chama de microgerenciamento, fica com o time. O PIO, ele quer o valor entregue. O André, por exemplo, quando está nas suas relações institucionais, mais acima, ele precisa entregar valor. E o como, se vai ser pelo Excel, se vai ser pelo Trello, isso não importa, nesse sentido de que importa é que entregue valor. O como, o técnico que sabe fazer, ele tem que se deixar ser protagonista do que ele sabe fazer, que é o seu conhecimento técnico. Alisson, Natália, André, gostaria de compartilhar mais alguma percepção. Paloma, Silvana, Pri, querem compartilhar antes da gente abrir para o chat? É, eu acho que pelo horário vamos priorizar o chat aí, né? Podemos. Para o pessoal ter oportunidade também de participar, né? Legal. então, vamos para o chat? Meninas gestoras do chat, Silvana, Paloma, Pri e Carol, mandem perguntas para a gente, por favor. E aí, qualquer um dos nossos panelistas que tiverem a vontade de responder, vão fazer isso. meninas, mandem uma pergunta para a gente, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Silvana. Vou ler aqui uma pergunta do Cláudio, que ele fez lá pelo YouTube, que ele está acompanhando por lá. Ele perguntou como o uso da metodologia Scrum pode ser aplicado para usar demandas entre os componentes de um time? Eu posso responder? Por favor, Natália? Dentro da metodologia, nós temos uma cerimônia, né? Que é de planejamento, que a gente planeja a sprint. Então, assim, o que vai vir para aquela semana de trabalho, a gente fala em reunião, a gente planeja trabalhar com aquela demanda. A gente já tem um pacote de trabalho para entregar. E nas reuniões diárias, a gente tem três perguntas chaves para ser feita, né? Então, assim, a gente geralmente sempre, as pessoas escolhiam, nunca foi, a gente impôs o que a pessoa ia trabalhar. A gente estava trabalhando num projeto geral, que o nosso produto final era entregar o projeto Sala Verde, redondinho, né? Ele com introdução, desenvolvimento, com todos os objetivos, com as metas, os indicadores, com a tabela de custo. Então, assim, a gente nunca impôs. Então, nas reuniões diárias, a gente fazia o planejamento, nas reuniões diárias, a gente tinha três perguntas. Era o que foi feito ontem, o que eu fiz ontem, o que você fez ontem, o que será feito hoje e qual o impedimento para aquela tarefa ser executada. Então, na reunião, em equipe, o time, se tivesse impedimento, alguma coisa que a gente pudesse contribuir, a gente já falava em reunião. Então, assim, a forma de, ao meu ver, dessa demanda de distribuição é através dessa interação que a equipe tem de conversar, de ver o que pode, em que pode contribuir, de que forma pode, que empecilhos tem e a transparência disso, né? Quando tem as reuniões, você, de forma transparente, você adapta, você fica o tempo todo inspecionando se aquilo foi desenvolvido então, eu responderia dessa forma. Posso complementar? Por favor, Vitória. Só complementando a Natália, uma forma de dosar essas demandas é que existe o backlog do projeto e também o backlog da sprint. Então, uma forma de dosar é através do backlog da sprint. Só entra para aquela reunião de planejamento, só entra para aquela sprint o que vem desse backlog da sprint que for ordenado pelo PIO. Então, essa é uma forma de dosar as demandas. Perfeito. Excelente. Exatamente isso. E tem os artefatos, né, meninas? Que essa demanda se torna visual, né? Que é o quadro Kanban, né? Que a gente também utiliza para tudo isso que as meninas falaram se tornar visual, né? Também tem a possibilidade das ferramentas. Lembrando que a ideia é ser bastante visual. Perfeito, meninas. Pri, alguma dúvida a mais dos nossos internautas? Carol? Tenho outra pergunta. Opa, manda ver, Paloma. Outra pergunta do Claudio. Qual seria o nome ideal de projetos para o time rodar ao mesmo tempo? E aí, pessoal? Responde, Jamile. Bom, essa pergunta que o Claudio fez é muito pertinente. Por quê? O ideal é nós não termos, assim, um time multifuncional, né? O PIO de vários projetos, um Esplomaster de vários projetos. O ideal, o mundo ideal é, de fato, ter um PIO dedicado a um produto, né? O projeto. Ter um Esplomaster dedicado. Ter um time dedicado. Isso é um mundo real, é um mundo ideal, né? Um mundo ideal, ou seja, que a pessoa consiga ali, de fato, se apropriar. Porque, pensa bem, um PIO, ele tem que pensar muito em estratégia, né? Ele tem que estar conectando o tempo inteiro o time à estratégia, e assim o time de desenvolvimento também. E o Esplomaster facilitando, mantendo a cerimônia. Então, não é desejável pela literatura que haja dispersão, né? Então, o ideal, o mundo ideal é um para um. Um PIO para um produto, um Esplomaster para um produto. Quando eu falo produto, bota aí uma barra e bota um projeto do lado. A gente está falando de produto ou projeto. Isso é literatura, é o ideal, até porque a gente perde muito tempo dividindo a atenção, né? Então, Cláudio, isso é o ideal, um para um. Mas no mundo real, a gente vê muitas vezes instituições que estão começando, que ainda não tem muita equipe, e aí o PIO é PIO de mais de um projeto, o Esplomaster também. Às vezes a pessoa é PIO e Esplomaster, às vezes ela é PIO Esplomaster e time. E aí, isso é um mundo real, onde a gente vai se movimentando para o ideal. No ICMBio, a gente vive um pouco essa realidade, né? Como o Manuel comentou, a equipe infelizmente é reduzida para o volume, o tamanho da Amazônia, o volume de trabalho, mas eles aguerridamente vão lutando e vão conquistando. Mas o ideal, o mundo ideal é um para um. Mas existe muita tentativa de acomodação, né? Mais perguntas, meninas do chat? Obrigada, Paloma. Temos a pergunta da Gisela. Boa noite. Ela falou, boa noite, como a metodologia do Scrum vai ser realizada entre os voluntários? Vocês querem responder essa? Aí é com vocês, voluntário é com vocês. Então, eu acredito que, assim, nós temos muitos projetos e os voluntários, eles são uma força, né? E uma potencialidade que nós temos aqui e o ICMBio tem, né? No Brasil inteiro. tem voluntários com aptidões muito grandes e diferentes. Não é, não tem nenhuma restrição, né? Para agregar essas pessoas, esses voluntários com essas aptidões que são importantíssimas para a gestão da biodiversidade. Eles podem entrar em qualquer time, né? E serão bem-vindos. Então, não tem restrição para isso. Porque a metodologia permite, né? A metodologia é a metodologia que permite e a gente, graças a Deus, a gente está se adequando e está cada dia mais. Logicamente que a gente ainda não está num patamar, como diz o no alto patamar, mas a gente já saiu do zero, já está caminhando e cada dia mais a gente se apropria da metodologia. Então, não será difícil e nem será restrito o uso dessa mão de obra qualificada, dessa ajuda, desse apoio qualificado dos voluntários. Eu vejo assim, eles podem entrar em qualquer time e serão bem-vindos. E é importante destacar que já está sendo usada essa metodologia dentro do voluntariado, né? A gente está com, abriu recentemente agora os editais, está em fase de seleção de novas turmas e tudo isso está sendo conduzido já dentro dessa filosofia, E dentro dessas ferramentas, né? E o plano de formação das novas turmas e das turmas atuais também dos voluntariados já estão sendo discutidos e construídos dentro dessa dinâmica. E aí, uma vez selecionados a nova turma e uma vez em prática, nós vamos ter esse desafio, né? De capacitar talvez também os voluntários dentro dessas ferramentas, né? E gerenciar, manejar, conduzir junto a dinâmica dos voluntariados dentro dessa ferramenta. E ela, isso é totalmente possível, porque a filosofia prega justamente isso, questão da gestão participativa, do envolvimento, da mobilização e tudo isso é totalmente compatível com o exercício do voluntariado. Então, acho que vai ser, com certeza, essa integração vai ser uma experiência bem legal, bem importante. E só complementando, Jamile, rapidinho, é assim, os voluntários, eles são responsáveis por algumas atividades, por exemplo, a gente vai realizar um evento, então, determinada atividade que é passada por voluntário, a gente pode trabalhar com ele de acordo com a metodologia, pode já estar sendo trabalhado isso, entendeu? Então, nada impede de que eles aprendam a metodologia de acordo com esse cenário que eu estou falando, mencionando. Tipo, eles estão responsáveis por determinada atividade, a gente já vai vindo a trabalhar com eles antes, por exemplo, a preparação do simpósio, que a gente realizou no ano passado, exige toda uma organização pré, então, o grupo de voluntários pode ficar responsável por determinada tarefa ou atividade, e ali pode estar trabalhando a metodologia de Scrum com eles, em relação a entregas, planejamentos, cronogramas, tudo isso. Perfeito, Vitória, e é algo que a gente fala muito, né, Vitória, a gente fala muito, eu converso muito com eles enquanto coach, que a gente aprende mesmo quando a gente tenta ensinar, né, então, eles também estão aprendendo e o legal é que eles estão aprendendo e praticando, né, então, eles estão aprendendo e colocando a mão na massa, aprende e coloca a mão na massa, aprende, e é claro que eles estão super ansiosos e a meta a longo prazo é essa, a gente aos poucos tornando, né, toda a estrutura uma estrutura ágil e os voluntários entram nessa engrenagem também, possibilitando que ao ensinar a gente também aprenda mais e se aproprie mais do framework, né, muito legal. Vamos fechar só com mais uma perguntinha? Tem mais alguma aí para a gente, pelo tempo, vamos fazer só mais uma para a gente não estender muito tempo? Tem sim, Jamile. Então, manda. A Paela Gonçalves perguntou se tem alguma dica para quem tem interesse em ingressar no Scrum. Legal, temos dicas, eu vou, no finalzinho, a gente vai fazer uma pergunta, a pergunta vai levar para alguns cursos, eu sou professora, eu dou aula sobre gerenciamento de projetos, eu tenho cursos sobre Scrum, então, além de aprender com esse time fera do ICMB, que se você cola nele, vocês vão aprender, eu também ministro cursos, então, eu dou aula na pós-graduação do FRJ, foi assim que eu conheci o André, e eu tenho alguns cursos disponíveis também, que fala não só sobre o Scrum, fala sobre outros aspectos de gerenciamento de projetos também, como OKRs, por exemplo, que estão sendo bem utilizados, é uma métrica que o Google usou, e por isso, pela empresa que o Google é hoje, ela se torna uma técnica muito popular. Então, sim, existe literatura, existe muito vídeo no YouTube, existe muito livro legal, existem os meus cursos, existe o ICMB, então não falta motivo para você aprender Scrum, tá, a equipe do ICMB está doida para ensinar, cola nele, que vocês vão aprender, tá certo? E, mas, então, com isso a gente vai precisar encerrar as perguntas, meninas, ficamos com muitas perguntas pendentes? Temos mais duas. Mais duas? Isso. Vai acabar estremendo muito, vamos segurar essas duas? E a gente, manda as duas, eu não aguento, eu sou muito curiosa, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar, O José Orlando, vai lá, José Orlando. Falou, boa noite, eu sou o Zelão do CEAP, Centro de Educação Ambiental de Parauapebas, e trabalhamos em conjunto com o ICMBio Carajás. Um dos nossos programas é o projeto Escola Vai Aflona, PF. Como o CEAP pode melhorar, melhor contribuir a partir dessa metodologia? Legal, vocês querem responder, pessoal? Então, eu, Benjamin e Zelão, e aí, beleza, Zelão? Eu, a primeira coisa, né, na minha resposta, eu acho que está a resposta dessa pergunta, eu acho que a primeira coisa que tem que ser é a equipe do CEAP querer adotar a metodologia escravo, né, a partir do momento em que você queira adotar a metodologia, aí exige uma qualificação, um preparo, uma, vamos dizer assim, um treinamento, né, que eu, a gente, a gente é, por exemplo, referência para isso, né, quer dizer, não é uma coisa difícil, encabulada, impossível, né, eu acho que precisa querer, a partir do momento que o CEAP, a equipe do CEAP, é, que quiser implantar a metodologia para melhorar o seu desenvolvimento nas atividades propostas, eu acho que é totalmente possível e nós estamos aqui para, é, apoiar, se for necessário. perfeito, seu Manuel, é uma, é um framework que basicamente vai, vai se utilizar da mão de obra, né, que a estrutura já tem, então vocês profissionais do CEAP e vai usar de, de muito pouca tecnologia, é um papel colado na parede, é post-it, então assim, é só querer fazer, o mais importante disso tudo que a gente diz é uma mudança de mentalidade, é aquela história, quem quer mudança? Todo mundo, quem quer mudar? aí todo mundo abaixa a mão, né, essa mudança de pensamento, né, de você ser protagonista do chefe, né, liberar a mão e deixar os técnicos agirem, ele focar na estratégia, isso sim é o avanço, né, mais significativo que vocês vão ter com a implementação e fora, efetivamente, os resultados aparecendo porque vocês vão poder checar mais rápido, mas assim, é bem isso que o Manuel falou, é, custo quase zero, né, e muita força de vontade, vocês podem começar segunda-feira e liga pro Manuel, liga pra Vitória, pra Silvana, pro André, que eles vão dar todo o apoio possível, tá certo? Sucesso, CEAP, sucesso, Zelão, eu tenho uma coisa a falar, eu tenho uma coisa a falar, Natália, Zelão, nós fomos desafiados numa terça-feira à noite, a gente já tinha feito o curso, já estava todo mundo trabalhando remotamente com a internet que não são essas maravilhas, e a Jamile marca uma reunião terça-feira à noite pra gente começar na quarta-feira. Comece, ela falou assim, eu lembro muito, ela, comecem, é mesmo que a gente faça adaptações, que a gente, comecem, e é na quarta-feira, que nem era, assim, o ideal, né, vamos dizer, no mundo ideal, seria começar uma reunião de planejamento numa segunda, mas em plena quarta-feira, a gente incorporou esse desafio, né, a gente aceitou esse desafio e começou numa quarta-feira, remotamente, e assim, o que poderia ser um empecilho, na verdade, eu vejo como uma vantagem hoje, olhando, porque a Vitória, a Paloma, ficam em Marabá, e muita gente fica aqui em Carajás, outras em Paraupebas, então, assim, e através dessa plataforma, né, remotamente, o que poderia ser um empecilho, na verdade, não foi, e a gente conseguiu fazer um projeto, né, considerando elas ativamente, porque como era remoto, elas estavam sempre participando, então, assim, é o que o seu Manuel falou, tem que querer ser desafiado a iniciar, uma vez que você iniciou, aí você vai começar a pesquisar, foi o que a gente fez, começou a pesquisar, a gente errou, eu, enquanto Scrum Master, hoje, depois que a Vitória assumiu, né, aí ela já é, eu falo pra ela que ela é evolução de mim, que ela já está bem mais à frente do que eu, então, assim, eu errei, eu errei pra ela acertar, então, assim, a gente foi adequando, foi errando, mas foi indo, e a gente conseguiu, né, fazer um trabalho, igual o seu Manuel mostrou, um projeto que eram seis páginas, pra um projeto de 50 páginas, sem o plano de ação, isso considerando só o projeto escrito, com a participação de todo mundo, e assim, não era uma pessoa que foi sentar numa cadeira e pensou o projeto todo, foi toda a equipe pensando esse projeto, então, era isso que eu tinha pra falar. Legal, Natália, excelente exemplo, e é isso aí, né, é se desafiar, né, a gente costuma, às vezes, se paralisar, não, vamos desafiar, ah, podemos fazer, ah, por que amanhã, né, por que não, por que semana que vem, não pode ser daqui a dois dias, e assim, o coach desafia, e os coaches, como eles são bons, eles vão, então, vamos lá, você vai desafiar, a gente vai correr atrás, e assim, eles vão só numa crescente, e eu digo assim, não tem erro, é um processo contínuo de aprendizado, né, a Natália, ela aprendeu, e passou o conhecimento dela pra Vitória, ajudou, né, porque a Vitória na observação aprende, né, e assim, as duas estão só numa crescente de conhecimento, e o ICMB vai junto, né, e graças a Deus, né, sempre porque ele é muito importante pra todos nós. Bom, a última pessoa que faltou a pergunta dela, a gente vai ter que, assim, pedir mil desculpas, porque já são nove e treze, a gente não vai responder agora, que a gente precisar fazer uns encaminhamentos finais, é, mas a gente vai responder você, e aguardem, que nós vamos fazer mais webinars do projeto Sala Verde, além do Agro, que vai voltar, e também daqui a pouco comunidade, tá, então esse time Sala Verde, ele volta pra conversar com a gente em breve, porque eles continuam evoluindo, vocês pensam que eles pararam, não senhor, eles continuam evoluindo, e daqui a pouco eles vão ter mais histórias pra contar. Eu vou chamar a Carolzinha só pra ela fazer uma amarração com o ODS, porque a gente ficou de, né, de falar sobre o ODS também, então Carolzinha, muito brevemente, faz um rápido resumo, o que que tem a ver o projeto Sala Verde com os ODSs da ONU, Carol? Pode deixar, Jamile. Gente, os ODSs, pra quem não conhece, são os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles foram formulados pela ONU na Conferência Geral das Nações Unidas, em 2015, e incorporados à Agenda 2030, né, pra ser efetivado até 2030, e para serem implementados de forma holística, o que que isso quer dizer? Por todos nós, seja no governo, por instituições como ICMBio, ou nós da sociedade civil, no nosso bairro, universidade, empresa, e até mesmo em casa. Essa universalidade que a Agenda 2030 traz, não significa uniformidade, de acordo com o país, região ou localidade que a gente vai executar esses ODSs, nós podemos fazer a diferenciação nessa forma de implementação, até porque são 17 objetivos e 169 metas inclusas. É muito material pra gente estudar e adaptar com as demandas e necessidades primordiais da localidade em que a gente quer agir. A região amazônica, por exemplo, que é a região que o projeto Sala Verde atua, é uma localidade específica que merece um olhar atento, né, pelo seu índice de desenvolvimento humano, pelo combate exaustivo contra o desmatamento, pelas questões que o próprio André falou, né, das UCs e tudo mais, a luta dos povos originais da região, e as atividades mineradoras e petrolíferas que causam mudanças ambientais e socioculturais que atingem a gente também. Então, esses ODSs foram implementados nessa região conforme as suas características, é isso que a gente pode fazer. O projeto Sala Verde, ele tem uma particularidade muito interessante, que é até o que a Jamile comentou, que é a multidisciplinaridade da equipe, né, a gente tem engenheira florestal, engenheira do meio ambiente, agrônomo, geógrafa, gestora, pedagoga, tem pessoas de diversos currículos acadêmicos e profissionais. E isso poderia até ser um desafio, e certas vezes até é, fazer esse diálogo, né, com todo mundo, mas também é uma chave pro sucesso do projeto, né, Agenda 2030, ela é sistêmica, ela pretende alcançar todos, dialogar com todos, e o projeto Sala Verde tem isso na palma da mão. Nesse sentido, o projeto Sala Verde faz uma ponte com o ODS3, que fala sobre saúde e bem-estar, porque saúde também tem a ver com saúde mental, né, nós temos estudos comprovados, mostrando a influência do meio ambiente nessa saúde mental, tanto mental quanto físico e emocional também. Perfeito, Carol. Muito obrigada pela amarração com os ODS, super importante. E agora a gente está partindo já para a reta final do nosso webinar. Eu vou lançar a pergunta, né, que a gente combinou. Então, antes de mais nada, quem ficou com a gente até agora vai receber o certificado de participação. Então, não deixe de colocar no chat o e-mail de vocês. A gente vai entrar em contato enviando os certificados. Então, por gentileza, escrevam no chat o e-mail de vocês, para que a gente possa enviar os certificados. e as meninas... Me fala o nome da pessoa que ficou sem resposta na pergunta, meninas, por favor. Me fala o nome da pessoa que ficou sem resposta para a pergunta. Consegue me resgatar aí? Me resgatem o nome da pessoa, só para ela ter certeza que nós vamos respondê-la. Assim que a gente terminar o webinar, a gente encaminha a resposta. Então, não tive o retorno ainda, mas pessoa que ficou sem resposta nossa, não se preocupa, porque você será respondida, tá bom? Você não ficará sem resposta. Oi, Mi. Oi. Posso falar? Pode, por favor. Foi a Camila. 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 Isso. Camila Ramos. Aham. E foi a Geisla, que perguntou pelo YouTube. Ela mandou um e-mail também, se eu não me engano. Não, mandou não. Tá. Tá a Geisla pelo YouTube e a Camila Ramos. Tá. Geisla e Camila. Vocês fiquem absolutamente tranquilas, que nós entraremos em contato com as respostas, tá bom? Bom, então, informação 1, não esqueçam de colocar o e-mail no chat agorinha, para a gente registrar e mandar o certificado para vocês. E 2, vai valer agora o sorteio para o nosso curso. Então, quem se interessou pelo tema de gestão, eu tenho 4 cursos disponíveis até o final do ano. E aí, eu vou perguntar, e as meninas do chat vão estar com o olho bem vivo, porque a primeira pessoa que acertar, e tem que acertar a resposta toda, tá? Não vale acertar uma parte da resposta, não. Tem que gabaritar. Vai ganhar 40% de desconto, pode escolher o curso que quiser fazer e ganhar 40% de desconto, tá bom? Então, lá vai a pergunta, hein? Estica os dedos aí que eu vou perguntar, hein? Meninas do chat, olho vivo, só vale começar a responder depois que eu perguntar, tá? Quais são as 4 cerimônias do Explore? Valendo. Tem que acertar as 4, hein? Valendo. A resposta aqui pelo nosso Zoom, quais são as 4 cerimônias do Explore? Meninas, vocês vão me dar o gabarito, hein? Quem venceu? Estou vendo que a Brenda, para mim aqui apareceu a Brenda primeiro. Planejamento? Eu já ia comentar também, eu vi a Brenda aqui primeiro. Brenda é a nossa pergunta? Brenda Almeida. Isso. A Brenda. Foi Brenda, né? Produção. Foi Brenda? Foi Brenda. Show. Então, Brenda Almeida Lima. Brenda Almeida Lima. Brenda, escreve para a gente logo o seu e-mail aí, para a gente capturar essa informação também. Então, as 4 cerimônias, recapitulando, planejamento, reunião de planejamento, reunião diária, reunião de revisão e reunião de retrospectiva. São as 4 cerimônias do Explore. Então, Brenda ganhou 40% de desconto, pode escolher o curso que você quer fazer, se dê de presente de Natal, né? Nós já estamos em agosto. E é só sucesso, né, seu Manuel? Seu Manuel ri. Eu falo, ele fica rindo. Pessoal, chegamos ao final. Gostaríamos muito de agradecer a vocês a presença, né, tivemos... Basicamente, o público ficou até o final. Isso é muito legal. Significa que vocês gostaram do conteúdo. Vi pessoas aqui. Elisabeth Porto Rangel trabalhou comigo há pouco tempo atrás. Que legal. Vocês também reencontraram pessoas que vocês trabalharam. Estou reencontrando aqui alguns rostinhos que eu já vi em outras lives. Nossa, isso é muito bom. Gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês. Equipe do ICMBio brilhou mais uma vez. Não deixe de acompanhar o nosso trabalho. Nós voltaremos com mais avanços, novidades. Vamos estar sempre comunicando, né, o nosso aprendizado e o nosso avanço com vocês. Vamos bater a nossa foto oficial. E aí eu passo a palavra para o André, nosso coordenador do NG Icarajás, para dar as boas noites e fazer o encerramento oficial do nosso evento. Carolzinha, vai bater a nossa foto, né? Meninas e meninos que quiserem, abram as câmeras, que agora é hora de dar aquele sorrisão. e aparecer na foto oficial do nosso webinar. Vai pegar daí, Carolzinha? Carol, não me responde, então pego eu daqui, porque eu estou com medo de ela ficar sem internet. Então vamos lá? Jamília, a Carol falou que está sem internet, não está conseguindo entrar novamente. Ah, não tem problema, então eu bato aqui. Pediu para você salvar o chat para ela também. Tá bom, pode deixar, eu salvo. Então vou bater a foto, hein, pessoal? Está comigo aqui o comando da foto. Então vamos lá, um, dois, três e dando sorrisinho, um, dois, três e já. Show, peguei a primeira página. Segura que eu vou na segunda página agora. Calma aí, calma aí. Vamos na segunda página. Na segunda página tem a Carla, a Brenda, a Paloma, a Elisabeth. Pessoal da segunda página, vamos dar aquele sorriso. Vamos lá. Pessoal da segunda página dando aquele sorriso, vou no três, hein. Um, dois, três e já. Aí, pessoal, show de bola. André, vou passar a palavra para você. Pessoal, muito obrigada. As meninas colocaram os meus links nas redes sociais, acompanhem os cursos, as publicações. A gente está sempre divulgando material lá. Então, nos acompanhem. O ICMBio volta em breve com mais webinar, tá bom? André, é com você. Boa noite, pessoal. Fiquem todos bem. Meu áudio estava desligado aqui. Boa noite a todos. Agradecer a todos que resistiram até agora, né? Sexta-feira, nove e meia da noite. Isso é muito importante porque mostra esse compromisso com tudo isso que nós estamos construindo aqui hoje, né? Foram falados alguns termos aí difícil, né? Scrum, framework, mas, no fundo, no fundo, o que nós estamos discutindo aqui são estratégias de gestão e conservação da biodiversidade, né? Então, ver uma turma dessa aqui até esse horário participando dessa construção é muito motivador. Então, agradeço a todos. Agradeço a Jamília. Agradeço aí a equipe do ICMBio pela construção. Quando a gente tem uma equipe assim, uma equipe da qual eu me orgulho muito e quando a gente tem uma equipe dessa qualidade, facilita certas coisas, né? Porque é uma equipe aberta para a inovação, aberta para os desafios, né? Então, quando eu trago um desafio tão grande como esse, né? Que a gente está construindo, a equipe abraça isso, assim, com uma garra e transforma em realidade, né? Então, é a equipe da qual eu me orgulho muito, queria agradecer aqui. E é isso, pessoal. Boa noite a todos. E, como a Jamília falou, daqui a alguns meses, algumas semanas, nós vamos estar aqui novamente reunidos para discutir o projeto Comunidade Vai à Floresta. Isso aí. Então, boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Obrigada, André. Obrigada, equipe. Parabéns, hein? Excelente trabalho. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a todos aí. Obrigada, senhor. Deus abençoe. Parabéns a todos. Boa noite. Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Boa noite, pessoal. Parabéns a todos. Boa noite. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigada, Clara. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. 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 Boa noite.